A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Folha de São Paulo foi o primeiro jornal a aproveitar a pequena abertura propiciada pelo anúncio da distensão. Sob a batuta do publisher Otávio Frias de Oliveira, o jornalista Cláudio Abramo contratou jornalistas banidos pela censura e com eles armou uma página de opinião muito afirmativa, que logo contrastou com a inibição dos demais veículos impressos. O sucesso foi tal que Abramo criou uma segunda página opinativa seguindo o modelo do New York Times. A ponta de liberdade reconquistada pela Folha incomodou a linha dura que fez uma forte advertência. Ou o jornal amenizava ou seus articulistas seriam caçados. Frias convocou uma reunião do Conselho Editorial para comunicar que diante desta pressão não poderia continuar na presidência da empresa e demitiu-se. Foram suspensos os editoriais e também os articulistas mais agressivos. A coluna Jornal dos Jornais foi descontinuada definitivamente. Pior de tudo, Cláudio Abramo teve que deixar o comando da redação substituído por Boris Casoy. Na Folha, os dois anos de distensão serviram para um salto de qualidade definitivo. Morto sob tortura nas dependências do Dói Código Paulista em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é transformado em ícone dos anos de chumbo. Havia uma farsa que era de que a imprensa estava sendo infiltrada, dominada pelos comunistas. Seram o contrário, a imprensa estava dominada pela censura. E o Vlado foi, em outubro de 1975, uma espécie de bode expiatório para essa situação. Antes dele, antes dele, essa operação atingiu vários setores da sociedade, principalmente em São Paulo. Cada prisão era denunciada pelo sindicato do jeito que era possível, porque a maioria dos jornais não publicava as notas de protesto do sindicato. Vladimir Herzog foi morto pelos torturadores. Mas não podemos esquecer que jornalistas profissionais foram cúmplices. Semanas antes de receber a ordem de prisão, Herzog vinha sendo assediado por um colunista do semanário Shopping News, Cláudio Marques. Figura sinistra ligada à polícia, que circulava livremente nas redações, inclusive da Folha. Marques sugeria cinicamente que o diretor de jornalismo da TV Cultura, Herzog, passasse uma temporada no Tutoya Hilton. Tutoya é o nome da rua onde estava o doicode, central da tortura paulistana. A denúncia saiu na minha coluna, Jornal dos Jornais, publicada pela Folha, aos domingos. No sábado posterior, Vlad Herzog apresentou-se ao doicode. E no dia seguinte, estava morto. A ditadura começou a desabar naquele exato momento. Cláudio Marques sumiu. O sindicato propôs a realização de um culto ecumênico em memória do Vlad. E esse culto se realizou no dia 31 de outubro, com a presença de 8 mil pessoas na Catedral Metropolitana. Claro que nunca houveram na Catedral, foram para a praça. E isso teve um significado muito importante, principalmente porque havia uma ameaça de um massacre na praça. Caso houvesse depois do culto alguma manifestação, uma passeada, qualquer coisa desse tipo, porque a praça estava cercada por 500 soldados armados. A recomendação expressa do Dom Paulo Evaristo, e minha, por acordo com ele, de que se devia sair dali em silêncio, sem nenhuma manifestação, isso foi fundamental para que se evitasse o massacre que eles pretendiam. No dia seguinte, a Folha saiu com o editorial. Daí pra frente, gradativamente, os jornalões, os principais, começaram a noticiar as coisas. Enfim, o Vlad foi a primeira vítima de assassinato de Andorra, que não foi sepultado em silêncio. A repercussão da morte de Herzog deveu-se, em grande parte, à coragem do rabino da comunidade paulista, Henry Sobbel, que recusou enterrá-lo como suicida perto dos muros do cemitério, como determina a lei judaica. Com isso, Sobbel afirmava que Herzog tinha sido assassinado. Eu acho Rubem Paiva e Vladimir Herzog, dois exemplos da absoluta falta de qualquer parâmetro, da bestialidade em que as forças armadas foram mergulhadas, porque são dois homens que tinham vida transparente, legal, aberta, eram dois homens do jogo institucional, que terminaram assassinados como se fossem inimigos da realidade brasileira. Em 1976, cinco anos após perder seu filho Stuart Angel, a estilista Zuzu Angel morre em um suspeito acidente de automóvel. Stuart era militante do grupo guerrilheiro MR-8. Foi preso, torturado e dado como desaparecido pelas autoridades. Zuzu enfrentou o regime e organizou uma campanha internacional para encontrar o corpo do filho. A imprensa foi super solidária com a mamãe, a partir da imprensa de moda, do colunismo social e dos editores de jornais e políticos, sempre muito afetuosos com ela. Quando o Stuart morreu, ela iniciou uma militância, mas uma militância muito inspirada, porque foi uma militância criativa e muito artística. Era uma ação de guerrilha urbana. Ela criava poemas, cartas, textos escritos por ela, santinhos que ela mandava fazer fotos do meu irmão com palavras inspiradas, escritas por ela. Coroas de flores que ela enviava para os túmulos dos filhos dos militares que morreram, dizendo que se eles tinham túmulos para enviarem coroas dos seus filhos, ela não tinha. Não havia quem não aderisse ao seu sofrimento. Para a família da estilista, a imagem do coronel do exército, Fred Perdigão, na cena do acidente, revelada pelo ex-delegado Cláudio Guerra, é decisiva para incriminá-lo. Eu assisti ao depoimento na internet do Cláudio Guerra. É um depoimento impressionante. Por isso que eu estava vendo um replay. Eu não tive uma forte emoção, porque para mim era um fato passado. Era um fato de antigamente. Não era uma novidade. Não era uma conquista. Era um fato. Era um jornal velho. Sequestrado em frente à sua casa em 1979, o embaixador José Jobim é encontrado morto dias depois. Em 1964, ele foi mandado pelo Jango, chefiando uma missão que foi ao Paraguai tratar do Projeto Sete Quedas. O Projeto Sete Quedas era um projeto que pretendia usar a tecnologia de Asuã, que era a tecnologia soviética. Veio golpe dias depois, muito pouco tempo depois, e esse projeto foi totalmente postilado. Alguns anos depois fizeram Itaipu, que custou dez vezes mais. Ao se aposentar, ele começou a escrever suas memórias. E tinha toda essa corrupção de Itaipu, ele tinha documentada dentro de casa. Ele foi à Brasília e foi à recepção da posse do Figueiredo. Lá ele cometeu a imprudência de dizer que estava escrevendo as memórias e que iria denunciar a corrupção em Itaipu. Uma semana depois, ele saiu de casa, numa quinta-feira depois, no almoço, e não voltou. A polícia sustenta que o diplomata cometeu suicídio. O delegado Rui Dourado vai à nossa casa, levando o laudo da autópsia, para explicar o que tinha acontecido. E havia uma médica amiga nossa que estava lá. Aí lá pelas tantas, ela foi e disse, aqui não tem enforcamento. Ele disse, não, não tem. Aí eu olhei para ele, e eu disse, mas delegada, então como é que meu pai morreu? Ele disse, filhinha, você não entendeu. Seu pai botou a corda no pescoço, se concentrou, e esperou cair morto em cima da corda. Eu disse, ah, então ele morreu pelo poder do pensamento. É, minha filha. No começo, a cobertura foi muito grande, e no sentido do sequestro. A imprensa chegou uma hora que teve que parar. Ela foi acompanhando a versão policial. A verdade é essa. Para a família, porém, a morte nunca foi esclarecida. Meu objetivo não é saber quem roubou em Itaipu. Eu quero saber quem matou meu pai. Eu não sei quem foi. Eu sei que isso com certeza dificulta muito. Porque se você era terrorista naquela época, aquilo acabou ali. Não prosseguiu. O caso do papai, não. Todo mundo que foi beneficiado, continua. Eles estão presentes. Eles estão atuantes. Em 1981, duas bombas de fabricação artesanal explodem em um show no Rio Centro, que reunia mais de 20 mil pessoas. Investigações apontam militares do primeiro exército como os responsáveis diretos. Eles deveriam detonar uma das bombas no palco para atribuir o atentado a grupos de resistência ao regime, causar pânico e provocar grande número de mortos. O plano falha. Um dos artefatos explode dentro do carro, matando um capitão do exército. É incrível como o caso Rio Centro marca a minha carreira. Eu estava lá. Era estagiário de um jornal da Barra da Tijuca. Corri até o estacionamento. Vi o sargento destroçado. Fui enxotado do local. E até hoje, passados 33 anos, eu continuo envolvido no caso. Cobri a denúncia recente do Ministério Público Federal contra os autores ainda vivos. E, mais recentemente ainda, a decisão da Justiça Federal de mandar trancar a ação por conta da lei da Anistia. Inquérito militar é manipulado para colocar os militares envolvidos na condição de vítima. Olha, o exército tentou confundir. Fez de tudo para tentar confundir. Mas eu acho que não conseguiu. E aí, eu prezo, quero render uma homenagem aos meus colegas daquele período. Fizeram um trabalho fundamental no sentido de não deixar que a sociedade brasileira, principalmente os formadores de opinião, fosse enganados. Foi um marco divisor do papel da imprensa na cobertura da ditadura militar. Eu acho que ela ali conseguiu se libertar das amarras. Ela fez uma cobertura honesta, investigativa, independente, que não aceitou a versão oficial em nenhum momento. E eu aí incluo os grandes jornais, a imprensa diária e tal, que fez um trabalho heróico, desafiou o regime e honrou aí a sua tradição que andava meio acanhada no período anterior. O que marca mesmo a distensão é a revogação do AI-5 pelo presidente Geisel no final de seu governo, no final de 78. Isso é que deu ao país, digamos assim, um oxigênio maior e até aos jornalistas uma confiança de que a abertura estava avançando, de que caminhávamos para uma democracia e isso permitia uma postura da imprensa, digamos assim, mais agressiva, mais profissional, na própria relação com o regime. O momento mais feliz da imprensa brasileira nos últimos 50 anos foi o papel que ela jogou no impulso da abertura. Ainda que alguns veículos tenham, digamos, demorado a engajar-se numa cobertura mais intensa das diretas. Havia um esforço das redações e suma de todo o corpo da imprensa, seja aquário, seja redação, para que a abertura avançasse, para que a transição se efetivasse, para que atravessássemos a noite escura e chegasse a democracia. Acho que foi um momento feliz e foi feito com profissionalismo. Era permitido, por exemplo, um jornalista chorar, né, na hora que o painel abriu, no dia da votação das diretas e faltaram 22 votos, né? Quantos jornalistas choraram? E isso não era visto como um delito. O último ato da oposição unida foi a formidável campanha das diretas. Derrotada a proposta no Congresso, a estratégia da ditadura priorizou a fragmentação da oposição. Dividida, agindo em diferentes direções e às vezes até opostas, a redemocratização perdeu ímpeto, substância e coerência. A reboque de interesses segmentados, enquanto o conjunto militar mantinha-se absolutamente coeso. No caso da imprensa, ficou claro o seu despreparo enquanto instituição para o pleno restabelecimento do Estado de Direito. Acabar com a excrescência da censura foi importante, importantíssimo, mas insuficiente para garantir a fluidez, a autonomia e o pluralismo do fluxo informativo. Os diferentes grupos jornalísticos apostavam apenas nos seus planos empresariais, abriram mão do projeto de uma sociedade aberta, diversificada e inovadora. Queriam a restituição dos seus poderes que perderam por vontade própria, mas não pensavam em construir o quarto poder. Chumbo quente, quando esfria, se espalha e, removido, se entranha. Música Música